E aí meus amados, boa noite gente, vocês ficam perguntando, ah porque você sumiu do TikTok, os vídeos seus subiu, não, não é que sumiu não, é que o TikTok tá segurando meus vídeos, porque meus vídeos viralizavam muito rápido, então agora eles querem que eu pague meus vídeos bombar, não, eu não vou pagar não, se quiser vocês gostarem do conteúdo, eles espalhem, se não, deixa do jeito que tá, mas tem um aplicativo que tá pagando bem, não é o Tigrim, é o que começa com K, vou deixar aqui, vocês já entram usando o meu código, vocês também vão ganhar. Vamos compartilhar, espalhar os meus vídeos que vocês também vão tá ganhando, eu vou ganhar, vocês vão ganhar e todo mundo vai ganhar. E vamos que vamos, essa aqui é a retirada de hoje gente, vocês vão ganhar dinheiro com o casal raiz, tá ligado? Então curta, compartilha os nossos vídeos aí e entra usando o nosso código, viu, vou deixar ele aqui bonitinho, vocês podem entrar e usa que vocês também vão ganhar, igual o casal raiz, mas eu não dou pro meu anjo não, é só o meu, sou egoísta, sou com E aí